Na nossa série sobre heranças do carnaval, hoje você vai conhecer uma menina de apenas 9 anos que herdou da mãe e da avó o amor pela Gaviões da Fiel. E um diretor da Vai Vai, que é uma herança viva. Ele é de uma das famílias fundadoras da escola e guarda até hoje o documento de fundação. Como é que você chegou aqui na Gaviões? Desde a barriga da minha mãe, gatilhava tudo aqui, sambava, tirava foto, conversava com todo mundo. O ano que ela nasceu eu não pude desfilar, porque a Gaviões desfilou uma semana antes dela nascer. E eu assistindo de casa, ela pulava dentro da minha barriga. Eu falava com meu marido, essa menina acho que vai ser do carnaval, porque não é possível. Um dia eu cheguei de manhã, tirei a roupa, coloquei no sofá, colar, sabe? Aí quando ela viu minha roupa, ela foi lá e colocou o colar. Aí minha filha brigou, você vai estragar o colar da avó. Falei, não, não briga com ela não. Fui lá e vesti a roupa, enrolei o pano na gás. Aí ela começou a dançar, ali começou. Nossa, Madi, o dia que eu vi ela sambando aqui, aí eu não aguentei, Madi, eu não aguentei. É muita emoção. Todo mundo tem um sonho. E os meninos têm o sonho de se tornar um jogador muito famoso. E eu tenho o sonho de se tornar a rainha da Bateria dos Gaviões, que nem a Sabrina Sato. Um beijo, Sabrina. E a Sabrina que se cuide, viu? Porque ela disse que vai pegar o lugar da Sabrina. Você acha que ela chega lá? Eu acho que ela chega, porque ela é muito dedicada, ela assiste muito vídeo, ela vai se aperfeiçoando sozinha. Espero que um dia eu ainda consiga ver ela na frente da Bateria como rainha de Bateria. E tem que ser daqui, de outra escola, não. Eu gosto muito de sambar. Você acha que você vai sambar pra sempre? Sim. Até as cabelinhas. Até as cabelinhas. Igual a sua vovó. Sim. Eu sou o Fernando Penteado, sou neto de Frederico Penteado, que é Fredericão, um dos fundadores do cordão carnavalesco Vai Vai. Desciro no Vai Vai há 71 anos. Comecei a desfilar com 5 anos de idade. Eu nasci dormindo em cima de pano preto e branco. Nasci no Bixiga, na Bela Vista, né? 26 de fevereiro, na terça-feira de carnaval. Minha família inteira é do samba. Minha esposa hoje é uma das chefes de área da escola. Minha filha primogênita foi rainha de Bateria durante 16 anos. A minha filha do meio foi porta-bandeira também durante 18 anos. Meu filho hoje é um dos coordenadores da harmonia. Tenho minha neta, que é uma das passistas. Tenho meu netinho Miguel, que já tá vindo aí, querendo balbuciar alguma coisa, mas também vai estar na vendida com a gente, se Deus quiser. O Vai Vai era cordão carnavalesco. Em 71, por força do regulamento, nós tivemos que virar a escola de samba. Meu neto é a alma que dispara. Essa ata que eu tenho é o regulamento que eu tenho de 1972. Tem até o carinho da chancela do cartório, quando ela foi registrada. Tá até meio amareladinho, sabe? Mas é história, é história. Em 2030, 100 anos de Vai Vai. Eu quero que Deus me dê 20 saúdos pra mim. Tá lá, fazer parte dessa história. Vai Vai pra mim é o ar que eu respiro. Eu tenho um começo de dançando que eu falo assim. Me perdoe, Ascoa Irmãs, mas ser Vai Vai é algo mais. E não peçam pra explicar. Quem quiser entender, tem que nele disminar. Só isso. É muito bom. É muito bom.